Dormir pouco. Então toda hora eu escuto candidato, concurseiro, estudante falando que ele dorme pouco porque simplesmente tem que dormir pouco, porque ele tem que acordar às 5 horas da manhã para estudar. E isso é falado muitas vezes por algumas pessoas e é interpretado de uma forma errada. Preste muita atenção. Você não tem que dormir pouco para estudar. Dormir pouco é uma questão de necessidade. Então, ah, tenente, eu trabalho pra caramba, eu tenho pouco tempo de estudo. Aí realmente vale a pena você diminuir muitas vezes o seu tempo de sono para que você tenha tempo para estudar. Agora, não entra na minha cabeça, não tem porquê um jovem que só estuda, tá? Então ele tem o dia todo para estudar, acordar às 5 da manhã e dormir meia-noite para estudar. Eu, por exemplo, quando estava estudando de concurso da SpaceX, não fazia essa porra. Não estudava de madrugada. O que eu fazia? Eu tinha organização ao longo do meu dia. E mais do que organização, ou além da organização, eu tinha disciplina. Não importa se você acorda às 5, 4, 6, 8, 10 horas da manhã. O que importa é o que você faz no período em que você está acordado. Então, não cai nessa, né? A gente vê, muitas vezes, que algumas pessoas demonizam o fato de dormir. Como se dormir fosse uma coisa de vagabundo. Não, dormir é uma necessidade. Você precisa dormir. Aliás, eu adoro dormir com uma tente. E eu conheço muito cara foda, muito mais foda do que eu, ou qualquer pessoa que você conhece, que gosta de dormir também. Então, não é porque você dorme pouco que você é foda. Não é porque você acorda às 5 da manhã que você é foda. Não é porque você dorme 2 horas por dia que você é foda. Não é porque você anda por aí com as olheiras gigantescas que você é foda. Não, você é foda por aquilo que você faz enquanto você está acordado. Então, dormir pouco é uma questão de necessidade. Repito, se você precisa dormir pouco, porque você não tem tempo útil ao longo do dia para estudar, porque você trabalha, ou normalmente é por causa do trabalho. Beleza, aí show de bola. Vale a pena você diminuir o seu sono. Porém, se esse não é o seu caso, se você tem o dia todo para estudar, o que eu indico que você faça é o que eu fiz. É você se organizar ao longo do dia para que você consiga dormir bem. Dormir ali, isso varia de pessoa para pessoa, mas entre 6 e 8 horas. Eu gosto de dormir entre 6 e 8 horas. Aliás, é um indicado pela maioria dos médicos. Então, durma bem, se assim for possível para você. Não caia nessa de que dormir é coisa de vagabundo. Ah, dormir é... Não, você tem que acordar de madrugada. Não, não. Só se isso é uma questão realmente de necessidade. Necessidade. Mais importante do que a quantidade de horas que você dorme é o que você faz no período que você está acordado. Então, muito cuidado porque isso pode te levar para vala. Você vai passar o dia todo que nem um zumbi, sem render porra nenhuma e vai acabar indo para vala, não conseguindo render e entrando num loop ali horrível, onde você não consegue progredir. Uma coisa importante também é que você aprenda a entender o seu corpo e respeite aquilo. Por exemplo, eu sou um cara que não rendo muito no começo da manhã. Eu não gosto de acordar 5 horas da manhã para começar a trabalhar. Eu já me conheço. Eu rendo muito mais no final da manhã e do meio da tarde para a noite. Então, é o melhor horário para mim, é o melhor horário que eu consigo ser produtivo. Então, eu já entendo isso. Então, eu procuro colocar as minhas principais tarefas nesses momentos. Então, entenda isso também. Não adianta. Às vezes você é um cara que, assim como eu, rende mais no período da tarde e no período da noite, você está querendo acordar 5 horas da manhã para estudar. Não dá certo. Respeite o seu corpo, entenda o seu corpo e use isso a seu favor. Repito, se for necessário, diminua sim o tempo que você dorme. Mas se não é necessário, organização e disciplina é o que vão te levar até a sua aprovação.